Canal Rock Pesado CDs, o canal número um do Vale do Arca. Ei, avisa lá que o Charles Nick chegou, porra! O Didi, Charles? O Didi, que bagulho doido! Eu sou frágil demais, que não era capaz, mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem, eu me dediquei, por nós dois até, eu e você contra o mundo, eu estendo tudo, se eu tiver você. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. Eu te amo até o fim dos tempos. E olha onde a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo, eu te amo, 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 eu te amo. Foi difícil seguir, a vida sem ti, não dá pra ser feliz com alguém, DJ Charles Mix, DJ Charles Mix. Amei o cafajeste, mas meu coração não viu você, me fez de besta, mas hoje não faz mais. Quem perde é quem cai, quem perde é quem cai, eu não te quero mais. Você pisou no meu sentimento, agora eu que tô pisando em tu, não tenho pena do teu sofrimento, não quero mais esse amor tóxico, agora eu posso dizer sem medo, não vai sentir o bolso do meu beijo nunca mais. Quem perde é quem cai, eu não te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tá difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém que infelizmente somente Amei o cafajeste, mas meu coração não viu você Me fez de besta, mas hoje não vai Mas quem perde é quem trai, eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento, agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento, não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo, não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Esse é o DJ Charles Mix, bebê Eu já ouvi tantas palavras bobas que não tem sentido Já senti tanta saudade sua, já senti não estou sentindo Ou eu te amo, já não me comodo e nem dá reação Nem adianta tentar disfarçar, meu amor foi só ilusão Não nem adianta você falar que me ama Você já tem outro guardado no seu coração Com essas mentiras você acha que me engana Dessa vez eu não caio não Dessa vez eu não caio não Criar coragem e brindei meu coração Criar coragem e brindei meu coração Eu brindei meu coração Brindei meu coração Onda, você é RGZ, desculpa do processo Mãe é RGZ DJ Charles Mix DJ Charles Essa é a resenha do Charlie Mix Tudo que um dia eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu outro amigo Ao teu lado eu me encontrei Meu amor, às vezes nós erramos Na vida Dois iludios, mas olha nós Estamos tentando Não me ligar O que estão falando? Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo bote Em direção à lua Em direção à lua Reserva o nosso amor E viva o nosso amor É, Viviane Batidão Será que eu tô louca E me esqueci Ou não sei mais pensar em mim Não existe mais um dia Que eu não queira Viver, me entregar Só pra ti Ao amor O amor Me pegou de um jeito Que eu me entreguei Engandei Moreno O que tu fez Pra mim Ficar assim Dá-lhe DJ Charli Levanta a cabeça Enxuga as tuas lágrimas Olha nos meus olhos E fala cara a cara comigo Você é perfeita És tão especial Não merece ser amante Vivendo uma decisão Esse relacionamento Só me traz do de cabeça Ele me ilude Sempre com falsas promessas Se tu quer ser feliz Esquece esse cara E vem ficar comigo Agora eu vou pensar em mim Em primeiro lugar Então vou pensar em mim Em segundo também Eu cansei de ser Eu soube muito Eu me amei tudo Agora eu ando Um tempo só pra mim Vídeo de Charli Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Aulas Não valeu a pena Presta atenção na aula Já que decidiu Eu decidi Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois Eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Ai, que decidiu Eu decidi Ai, que decidiu Eu não estou aguentando Já está mais forte do que eu Minha melhor amiga Eu não sei como aconteceu Já faz tanto tempo que somos amigos Eu e você dois pequeninos Unidos por uma forte amizade Mas depois que eu tive um sonho contigo Fico relembrando a difícil De ver como antes eu quero muito mais Me dá só um sinal que também quer me amar Menina e tinta, só amigo Não dá, não dá pra esquecer Você falou amor Eu tinha que chegar no fim do poço Eu cheguei Agora eu vou se entender O quanto eu vou fiz pra você Arrependi Ai que dor Amor volta pra mim Aqui tá fruta tão escuro Aqui tá fruta tão escuro O meu mundo para de girar É preciso do teu olhar Do teu olhar Liga pra mim O aquecimento do DJ Charles Mix Agora o espetáculo é com ele DJ Charles Mix Bota pra cima meu DJ Como eu posso não sentir saudade em meu coração? Fico lembrando momentos que hoje em meu peito Eu fui boba em acreditar que isso era amor Tudo porque você dizia que eu era o seu amor Tudo porque você dizia que eu era o seu amor Ei, avisa lá que o Charles Mix Chegou, porra! Dá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Agradecer que me amou Aquecido ou vou Injusta essa decisão De me tirar do seu coração Não vou virar nós dois de mim Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei vai sem querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você DJ Charles Mix DJ, DJ, DJ Charles Essa é a resenha do Charme Mix, porra! Aulas Presta atenção na aula O mestre tá tocando Tive o que fazer Me agarra por trás, me pega de jeito Tenho pra ti um perfeito Que não me limita, sei que era Adoreitamente Eu não quero te envolver O que eu faço é demais pra você Eu vou te enlouquecer Eu sou um caso a se resolver Eu não quero te envolver O que eu faço é demais pra você Eu vou te enlouquecer Porque você Não deu valor no nosso amor No nosso amor Me enganou, me iludiu Que jogou fora tudo Que eu sonhei pra nós Amor, eu sei que muitas vezes Eu falhei Prometi coisas que até hoje não dei Eu sei que te deixei na mão Doei teu coração Mas eu te peço perdão Eu te peço perdão Vou deixar tudo para cá Vamos curtir o super dinâmico A moça no sol DJ netinho popular DJando eu sou considerado DJado, talento Hola Elo Hey 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 Oh Eu tenho pensado muito, procuro mas não consigo Encontrar uma saída pra gente Se tudo fosse tão simples, eu nem estaria aqui Já teria desistido pra sempre Não quero pensar assim, que você está por aí curtindo Feliz sem mim E onde eu vou te vejo, eu sinto você aqui Será que é amor ou uma ilusão em mim? E onde eu vou te vejo, eu sinto você aqui Só diga que me ama, que eu vou correndo aí Vamos dar partidão do Melody Se tudo fosse tão simples DJ Charles Mix Hoje eu vou deixando o teu nome Sentir o cheiro até do teu perfume Talvez seja a ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Não estava combinado Nem planejado Mas eu não consegui evitar Sei que é muito cedo Me dá um medo Mas eu já não consigo te espaçar E o meu coração acelerado Chama pelo teu nome Eu estou desesperado pra te ter pra mim Encontrei no teu olhar Um lugar para ficar Estou pronto pra te amar Hoje amanhã A chuva não cai Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso ouvir Ouvir quem me queres A sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo E te perdi por tão pouco Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Essa saudade, saudade, amor Ouvir quem me queres B.J. 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 O tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar? Ao te olhar eu descobri Por que eu sinto por ti É amor, desejo e paixão É amor, desejo e paixão É isso tudo no meu coração Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Tenho muito amor pra dar Esse é o DJ Charles Mix, bebê Dá-lhe DJ Charles Mix Creio que não pode resistir A esse intenso humor Que no meu peito há muito tempo existe E que não desiste Já não consigo parar de pensar Na sua reação Revelei o que nem existe Quando eu te disse Eu te amo tanto Já não posso controlar esse amor Não dá pra esconder Sinto em meu coração Espero o momento Que possa ser minha Eu peço adeus Pois te amo menina És minha razão De poder viver Te sinto aqui comigo Todas as noites Pra te ter Eu enfrentar o mundo Só vivo para ti Em cada segundo Não vejo a hora De te ver aqui Para não dizer Também te amo Meu amor Onda K47 Onda K47 As balanças Vamos lá Creio que não pode resistir A esse intenso humor Que no meu peito há muito tempo existe E que não desiste Já não consigo parar de pensar Na sua reação Revelei o que nem existe Quando eu te disse Te amo tanto Esse é o DJ Charles Mix Pra se mandar Agora O aquecimento do DJ Charles Mix Eu vou te dizer Que tinha um pedido Estou desesperado Sigo meu caminho Sem você comigo Sem o teu amor Antes de perder Você da minha vista Quero te ver um pouco E sonhar que o destino É junto a ti amor Eu me liguei para você E te fiz companhia Não queira ver chorar um dia Aquele que te ama Me abraço O amor que um dia eu sonhei Encontrei em você Seu jeito de me amar Me faz enlouquecer Meu eterno amor Não vivo sem te ter Ao mundo inteiro Vou dizer Que o nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa paixão Sou das coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu é-se coelho Sou das coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu é-se coelho Meu é-se coelho I love you DJ Charles Mix DJ Charles Mix Bum Porque você mexeu com meu coração Meu amor A vida inteira Sonhei em ter você pra mim Meu amor Porque você fez assim Me enganou Me iludiu Me fez sofrer Me magoou Mas eu não deixei de te amar E quero te reconquistar Volta pra mim Meu grande amor Ei, avisa lá que o Charli Onde se escondeu o amor Que eu pensei em ser eterno E o que me resolveu Foi solidão e certeza Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar O destino te roubar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Eu amo, eu amo, eu amo Amo você, minha vida O aquecimento do DJ Charles... Agora, o espetáculo é com ele DJ Charles Mix Bota pra cima, meu DJ Já sabia que não me querias Eu sabia que era só mentira Tanto tempo que por te perdi Com promessa que não se cumpria Um amor O canal mais atualizado do Vale do Acara Inscreva-se Deixe seu like E não esqueça de ativar o sininho Pra ficar por dentro de nossas novidades Nonement do overl Minaim E não esqueça de ativar o sininho Espírito de outras coisas Uau, vou voltar para o espírito Para você e não esqueça de ativar o sininho